Olá, gente ecrética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Doutora Lia. Faça mais acidente. Meu nome é Priscila, sou médica aqui da Oca da Imbiribeira. Recebi esse paciente com uma história de tosse há uma semana e de espinéia súbita nas últimas horas. Chegou aqui com a saturação de 55%. A gente tentou cateter sem sucesso. Já tinha solicitado à enfermagem o quinto intubação. Foi quando a gente resolveu fazer o teste com a cápsula e o paciente agora está faturando 100%. Sem a necessidade de ter sido intubada. Olá! Hoje é 1º de maio. Ontem, no dia 30 de abril, a equipe da SAMEL teve a oportunidade de estar em mais um estado. Nós estivemos no estado do Pernambuco, na cidade de Recife, na UPA de Recife. Lá, nós conseguimos aplicar a nossa técnica na frente de mais de 30 pessoas e nós temos o vídeo, o depoimento da médica de dois pacientes que iriam sofrer a intubação orotraqueal e que foram tratadas na hora com a nossa cápsula Vanessa de pressão negativa e com a ventilação não invasiva. Eu quero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas no mundo. O nosso objetivo agora não é mais salvar milhares de vidas. De 100 milhões, nós da SAMEL e do Instituto Transílio, não temos nenhum fim lucrativo. Todos os lugares que nos chamarem, nós iremos aplicar na prática, dar o treinamento, tudo de forma gratuita. Nós não queremos nenhum dinheiro com isso. Nós queremos que os governadores do Brasil e os presidentes da República de outros países saibam disso, que a ventilação não invasiva é o melhor tratamento porque evita o TI, evita o respirador, porque pode ser feito inclusive com o BIPAP e que pode salvar milhares de vidas. Nós já fizemos isso em mais de 500 pessoas, temos a menor taxa de óbito e a menor taxa de infecção muito provavelmente do mundo. Isso precisa chegar para o mundo inteiro. A SAMEL está de portas abertas para todos de forma gratuita. Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixe nos comentários sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima!